Mãe B, amei. Não, demais, né? Nós vamos passar o dia aqui jogando. Eu tô amando. Fui estrear a mesa de jogo e foi. Se perdeu no tempo. Adoro, acho que super distrai. E eu acho que a mesa de jogos, ela muda, né? É diferente você pegar uma mesa, colocar uma toalha. Lógico que a maioria das pessoas faz isso. Mas, gente, até uma mesa de jogo é diferente, né? Mas, Lelinha, não é apenas uma mesa de jogos. Ela é uma mesa de jantar que o tampo você vira. Então, você vira, tem a parte aveludada pra jogar jogos, cartas. Vira do outro lado, é a parte amadeirada, né? Pintada no ébano que vira uma mesa de jantar. Ou seja, são duas em uma. Essa mesa vira e vira uma mesa de... Vira uma mesa de jantar. E se você reparar, tem as gavetinhas aqui do lado. Ah, não. Gente, tem as gavetinhas. Aí, você achou aí? É, tem as gavetas do lado. Então, assim, ela é uma mesa de jogos mesmo, completa. E também uma mesa de jantar, né? A gente vira, virou a mesa de jantar. Então, se você, às vezes, não tem muito espaço na sua varanda, na sua casa e quer ter o dois em um, essa é a peça perfeita. Porque, assim, gente, além dela ser funcional, ela é bonita. Porque, às vezes, de jogos, as pessoas, ah, não vai combinar muito com a minha decoração, né? Não fica tão bonito. Essa mesa, ela é maravilhosa, sofisticada. Ela tá no preto, né? No ébano. Pode ser na madeira clara, na madeira escura, enfim, a gente personaliza. E tem essa dupla função, né, Linha? Gente, eu adorei! Olha, amei! Até porque eu curto jogar, baralho, dominó, enfim, eu acho que entretém. Já veio na cabeça, aqui na minha cabeça, até pensei no magia da obra agora, gente. Tem muito magia da obra. Que tem uma área gourmet super legal. Quer dizer, você pode colocar na área gourmet porque atende, então, bem na hora de jantar, de comer e a hora que quiser jogar, é só virar a mesa. É virar a mesa. E, assim, Linha, normalmente as pessoas que jogam ficam jogando por bastante tempo. Então, é essencial a gente ter uma poltrona, uma cadeira que seja confortável, né? Então, assim, esse modelo de poltrona, não é super confortável? Super! Então, assim, pra você fazer uma refeição, você chega um pouquinho a poltrona pra frente, fica, né, na medida pra fazer refeição. Se quiser ficar mais despojado, né, mais confortável, apoiando o braço, enfim, ela é uma peça de design, é uma peça assinada e a gente fez essa composição. Atrás, atrás, que vem pros braços, a gente colocou um couro preto, na frente um linho cinzinha e na madeira o mesmo acabamento, que é esse ébano, né? O ébano da madeira é o mesmo ébano da cadeira. Que legal! E aqui tem até um carrinho de bar com uma água chiquetérrima, então adorei também esse apoio aqui do lado. Quer dizer, se você não tem um bar perto, nada, o carrinho atende super bem. Atende super bem. Aqui, né, tá dividindo outro ambiente, né, no caso tem até um Star, né, que pode ser uma sala de TV. O bar carrinho, como ele não tem costas, ele pode usar como divisão de ambientes também. E ficou uma proposta despojada e sofisticada, né? Muito! Mas eu sei que vem aí o encerramento, mas hoje nós vamos encerrar, antes de você acabar, nós vamos encerrar jogando. Combinado, Lelinha. Deixa eu só fazer o convite pro pessoal, pra vocês virem e conferir pessoalmente essa mesa maravilhosa e muito mais aqui na Castelo Móveis Decorações. Nos sigam na nossa fanpage no Facebook, na nossa página no Instagram e a gente tá localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. Vamos lá, tua vez agora. Vamos embora. Ai, meu Deus, agora eu preciso de um 4. Ela tá deixando eu ver as cartas dela, as plaquinhas dela aqui, ó. Ai, meu Deus, as plaquinhas. Vamos lá, agora um 4. É que eu sou honesta, viu? Senão eu estaria roubando aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma